De certa forma, eu acredito também que o home office possa contribuir para que a gente possa ter uma diversidade ainda maior, uma vez que a gente passa a ter uma situação de trabalho que rompe barreiras geográficas, culturais, até de línguas. O que você acha disso, Ana? Eu acredito que, como eu comecei na área de tecnologia, eu vi o avanço, eu acredito que a tecnologia tem como objetivo resolver problemas, não é, Tiago? É só isso. Só que para que a tecnologia possa resolver o maior número de problemas possível e diminuir a desigualdade, nós precisamos de pessoas diversas pensando nessa tecnologia. Então, existe aí um trabalho grande de reformulação e ressignificação do que é a cultura, do que é o ser humano, como é que ele pode contribuir nesse processo e dos viés inconscientes que nós vamos repetindo de forma constante. Então, nas minhas palestras, eu sempre convido as pessoas a fazerem o teste de pescoço. Se você faz o teste de pescoço e todas as pessoas são parecidas com você, provavelmente não está existindo diversidade no seu meio, né? Então, quando a gente começa a compreender isso, que a diversidade não está relacionada a você ter até um pai preto, ter até um amigo preto, ter até um amigo gay, está relacionada a você vivenciar essas diferenças no dia a dia, você também começa a entender o quanto você é importante nessa mudança, né? E a tecnologia é desenvolvida por seres humanos e hoje quem desenvolve 80% das coisas que existem são homens brancos, com cabeça de cis, sem entender a realidade, sem entender o contexto da nossa sociedade, né? Então, embora a tecnologia tenha esse papel na minha visão de resolver problemas, diminuir desigualdade e criar coisas fantásticas, nós somos pessoas atrás que terão que reaprender a lidar com o diferente, não só cultural, mas também em relação à etnia, em relação à raça, em relação à religião, então esse é um processo contínuo. E aí E aí E aí O que é isso?